Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será? Muda, o jeito dele tocar ou não grava mais essa música? Não dá, sabe? Tem que simplificar, pô Não dá pra ficar dando solo de bateria nessa música, pô Não dá, é muita virada, muda, vai entrar na segunda parte, você dá uma chamada Sai da segunda parte, você dá uma chamada E todo, sabe, muito, como é que a afinação da bateria pra essa música também já não é a mais adequada, entendeu? Se você ficar mostrando essa afinação o tempo todo, pô Aí é que derruba mesmo, sabe? Tem que simplificar, cara Isso é uma banda de rock, cara Você está acompanhando a banda Você não está, não é solo de bateria, você está acompanhando a música Não, cara, claro que não Não seja isso É que tinha uma coisa virada Eu sei que isso, isso amava mesmo Mas tá, tá todo mundo assim Já mudou, já puxou o tapete, entendeu? Mudaram, né? Não, cara, sei lá, é minha concepção também Mas tua concepção está furada Porra, sabe, tá legal No verso tá legal De repente vai mudar de parte E já Porra, parece o Yes, pô, não sei Puta, Deus Não, cara, não sei